Tá chegando a hora de votar em Marcos Leitas O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar em Marcos Leitas O homem tá eleito, o homem tá eleito É 55 A oposição já sabe que tá de mal nas pontas Meu prefeito tá eleito, mais quatro anos pra conta Do lado de lá, já bateu o desespero Tá sobrando promessa e faltando dinheiro A oposição já sabe que tá de mal nas pontas Meu prefeito tá eleito, mais quatro anos pra conta Do lado de lá, já bateu o desespero Tá sobrando promessa e faltando dinheiro Tá chegando a hora de votar em Marcos Leitas O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar em Marcos Leitas O homem tá eleito, o homem tá eleito Tá chegando a hora de votar em Marcos Leitas O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar em Marcos Leitas O homem tá eleito, o homem tá eleito A oposição já sabe que tá de malas prontas Meu prefeito tá eleito mais quatro anos pra conta Do lado de lá já bateu o desespero Tá sobrando promessa e falta do dinheiro A oposição já sabe que tá de malas prontas Meu prefeito tá eleito mais quatro anos pra conta Do lado de lá já bateu o desespero Tá sobrando promessa e falta do dinheiro Tá chegando a hora de votar em Marcos Freitas O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar em Marcos Freitas O homem tá eleito, o homem tá eleito Tá chegando a hora de votar em Marcos Freitas O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar em Marcos Freitas O homem tá eleito, o homem tá eleito Tá chegando a hora de votar em Marcos Freitas O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar em Marcos Freitas O homem tá eleito, o homem tá eleito Tá chegando a hora de votar em Marcos Freitas O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar em Marcos Freitas O homem tá eleito, já ganhou e não tem jeito É cincuenta e cinco É cincuenta e cinco